Solicito o Senhor Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos capítulo 17, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. O Senhor Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa. A leitura da ata feita pelo vereador Amaury está em discussão. Em votação. Senhor vereador, que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja fazer a ratificação da ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e os demais vereadores presentes. Senhor Secretário fará a leitura da matéria em pauta do expediente. Pareceres números 159 e 160, 2015. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto número 94, 2015, que dispõe sobre o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, autoriza a utilização de protesto extrajudicial de créditos da Fazenda Municipal e da outras providências. O projeto de lei 94, 2015, estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres números 161 e 162, 2015. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto número 95, 2015, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 300 mil. O projeto de lei 95, 2015, estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres número 163 e 164, 2015. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto número 96, 2015, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 384.901,62. O projeto de lei 96, 2015, estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres número 165 e 166, 2015. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto número 97, 2015, que disciplina os procedimentos relativos aos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, tributários ou não tributários, bem como seus respectivos acessórios, de que trata a Lei Complementar Federal, número 151, de 5 de agosto de 2015, que altera a Lei Complementar Federal, número 148, de 25 de novembro de 2014. Revoga as leis números 10.819, de 16 de dezembro de 2003, e número 11.429, de 26 de dezembro de 2006, e dá outras providências. O projeto de lei 97, de 2015, estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres número 167 e 168, de 2015. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto número 98, de 2015, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de creta adicional suplementar no valor de R$ 2.006.679,04. O projeto de lei 98, de 2015, estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres número 169 e 170, de 2015. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto número 99, de 2015, que dispõe sobre a taxa de Vigilância Sanitária. O projeto de lei 99, de 2015, estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Parecer número 171, de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao processo TC 001840, barra 026, barra 12, referente às contas da Prefeitura Municipal de Aguaí, exercício de 2012. Em caminho, o referido parecer interessado para, requerendo, apresentar a defesa no prazo de 15 dias. Moção de Pesar, número 106, de 2015. Vereador Zé Lázaro Pereira Oliveira, pelo falecimento da senhora Solange Silva Souza. A moção de Pesar, 106, de 2015. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Pesar, número 107, de 2015. Vereador Odair da Chacra, pelo falecimento do senhor José Carlos Tesch. A moção de Pesar, 107, de 2015. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Aplausos, número 108, de 2015. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. A A Igreja de Cristo Pentecostal, pela comemoração dos 37 anos em Aguaí. A moção de Aplausos, 108, de 2015. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Pesar, número 109, de 2015. Vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira, pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Trovilho Vasconcelos. A moção de Pesar, 109, de 2015. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Pesar, número 110, de 2015. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. Pelo falecimento do senhor Sebastião de Oliveira, Sene. A moção de Pesar, 110, de 2015. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação, número 507, de 2015. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou estudos visando treinamento de funcionários para atendimento emergencial nas escolas da rede municipal de ensino. Indicação, número 508, de 2015. Vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou estudos visando instituir a semana preventiva de obesidade infantil no município de Aguaí. Indicação, número 509, de 2015. Vereador Loro Turmeiro. Reitera a indicação que solicitou interseção junto à Ferrovia Centro-Atlântica FCA para a realização da limpeza das canaletas e dos bueiros da Avenida Sandoval Azevedo. Sr. Presidente, considerando a necessidade de manutenção constante das canaletas e dos bueiros às margens da linha férrea paralela à Avenida Sandoval Azevedo. Considerando também o acúmulo de água no referido local no período de chuvas consolidando um perigo iminente para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Considerando, por fim, que este vereador já solicitou providências quanto ao assunto apresentando indicações anteriores, mas, até o presente momento, não houve manifestação de executivo em atendê-las. Reitero ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Ferrovia Centro-Atlântica FCA para que providências sejam adotadas no sentido de realizar a limpeza das canaletas e dos bueiros às margens da linha férrea paralela à Avenida Sandoval Azevedo. Sala das Sessões, vereador João Silva, 24 de novembro de 2015, vereador Loro Turmeiro. Indicação número 509-2015, desculpa. Indicação número 510-2015, vereador Luiz Antônio Milanês, solicita envio do projeto de lei referente à educação ambiental para novos empreendimentos no município de Aguaí. Sr. Presidente, considerando a obrigatoriedade de constar licitações ou pregões municipais, cláusula prevendo a execução de ações de educação ambiental por parte das empresas a serem contratadas pela municipalidade de Aguaí. Considerando também que a empresa responsável pela execução de atividades deve ser também corresponsável ambientalmente pela educação ambiental a ser realizada com a população acerca do empreendimento, otimizando a sua gestão. Considerando, por fim, que o projeto de lei relacionado à educação ambiental pode conter as seguintes sugestões. Primeiro, construção de aterro sanitário. É importante que se realize a educação ambiental da população do entorno, esclarecendo e informando sobre o empreendimento que existirá no local e da população em geral, para a importância da gestão adequada dos resíduos do município e da vida útil do aterro. Dois, construção de usina de coleta seletiva. É importante que se conscientize a população para a importância da participação de todos e se divulgue os dias de coleta, etc. Três, fornecimento de alimentos para merenda escolar. É importante que realizem atividades de educação ambiental associada aos alimentos que fornece, esclarecendo sobre as diversas fases pelas quais passa o produto até a sua chegada à mesa, ciclo de vida. E seu descarte final. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie o envio do projeto de lei referente à educação ambiental para novos empreendimentos no município de Aguaí. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 27 de novembro de 2015. Indicação número 511 de 2015. Vereador Loro Turmeiro. Reitera a indicação que solicitou a construção de ponto de ônibus coberto na praça localizada à rua Ascendelft, nas proximidades da PAI. Sr. Presidente, considerando que os trabalhadores rurais aguardam diariamente por ônibus, sem nenhuma proteção, na praça localizada na rua Ascendelft, nas proximidades da PAI. Considerando que este vereador já solicitou providências com relação ao assunto, apresentando outras indicações anteriores, mas até o presente momento não houve nenhuma manifestação do Executivo em atendê-las. Reitero ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie, com a urgência possível, a construção de um ponto de ônibus coberto na praça localizada na rua Ascendelft, nas proximidades da PAI. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 27 de novembro de 2015. Indicação número 512 de 2015. Vereador Loro Turmeiro. Reitera a indicação que solicitou desratização de todas as redes pluviais de esgotos no município de Aguaí, com início pelo bairro Jardim Novo Milênio, e, posteriormente, se estendendo por toda a cidade. Indicação número 513 de 2015. Vereador Loro Turmeiro. Solicita interseção junto à Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, para a realização da limpeza das margens da linha ferra localizadas entre a estação e a Ponte Branca. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta. Algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Loro Turmeiro. O senhor tem cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, nobres pares, mesa diretora, senhores e senhoras que estão nos ouvindo pela internet, TV Câmara, e muito boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de dar uma explicação sobre a sindicação 509. É importante lembrar, a respeito dessa indicação, aos moradores desse bairro Vila Braga. Na justificativa da indicação, está dizendo que essa indicação já foi reiterada e o prefeito ainda não atendeu essa indicação. Mas eu quero deixar explicado uma coisa. Já foi atendida essa indicação? Sim. Já foram feitas várias limpezas na Vila Braga, nas margens ali daquele escoamento de água. Mas é importante lembrar uma coisa. Não foi intercedida pelo prefeito. Se eu quis ver aquele trabalho realizado, eu mesmo tive que fazer reuniões com o pessoal da FCA, com a equipe de limpeza, para que esse trabalho tenha sido realizado. Por isso, na justificativa aqui, está dizendo que o prefeito ainda não atendeu essa indicação, mas realmente não atendeu a indicação. E eu fui diretamente às pessoas que trabalham nesse setor para que essa indicação fosse atendida. Certo? Então é importante saber isso aí. Outra indicação também, que é importante lembrar, que fala sobre a desratização sobre as redes fluviais da nossa cidade. Na justificativa também está dizendo que a indicação não foi atendida, mas, pelo contrário, é essa. Eu quero agradecer aí ao prefeito municipal, que já por duas vezes ou três vezes que eu reitero essa indicação, mas essa foi atendida sim pelo prefeito. Está certo? Eu acho que é uma obrigação do setor competente estar aí atento com a despoverização das redes fluviais, porque é ali onde acumula muita sujeira, acumula muitos insetos, ratos, baratas. Eu tenho acompanhado aí, dia a dia, a limpeza de rede de esgoto com esses rapazes que estão aí no trabalho do dia a dia. E a gente está aí vendo que existe muitos insetos nas redes de esgoto. Certo? Então essa é uma das indicações que está sempre sendo atendida. Mas, hoje, eu vejo que está na hora de ser novamente pulverizado as redes de esgoto. Certo? Por enquanto, é só isso, gente. Gostaria de agradecer a presença de cada pessoa aqui dentro. E muito obrigado a todos pela atenção. Mais algum vereador? Deseja fazer uso da palavra? Passaremos a ordem do dia. Senhor secretário, fará a leitura da matéria. Requerimento número 86 de 2015. Vereadores Amaury Dutra dos Santos, Ditinho Rocha, Mineirinho do Mato Seco, Hermeson Marques Valim, Loro Turmeiro e Valdir Pose. Solicito informações plenamente elucidativas com relação às viagens para São Paulo pelo motivo de tratamento médico do senhor prefeito municipal. O requerimento 86 de 2015 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Apareceres, projeto de lei, número 94 de 2015, do Executivo. Dispõe sobre o programa de parcelamento incentivado, PPI, autoriza a utilização de protesto extrajudicial de créditos da Fazenda Municipal e da outras providências. O projeto de lei de 94 de 2015 está em discussão. Em votação, com a palavra do vereador Amaury. Boa noite, mesa diretora, senhoras e senhores. Eu vou fazer um comentário sobre esse projeto, até para que as pessoas que aqui estão, rapidamente, eu tenho três minutos, e os ouvintes da internet saberem o que é esse projeto. primeiramente eu vou ler aqui rapidamente o parecer. Justificativa. considerando a grande crise econômica que assola o nosso país, principalmente nesse último ano, considerando a necessidade do poder público de desenvolver políticas públicas para fomentar o pagamento dos tributos municipais e facilitar esse pagamento pelos munícipes, considerando a necessidade de promovermos incentivos para aumentar a arrecadação em nosso município, para o cumprimento de obrigações assumidas, sendo que, com a aprovação do presente projeto e redução de juros, deverá haver um aumento na quitação das dívidas em atraso. Assim sendo, remetemos o projeto de lei. Esse projeto aqui, eu quero antecipar o meu voto favorável e justificar rapidamente votar favorável, mas fazer algumas ressalvas. Eu falei isso aqui na última vez que veio esse projeto de lei, para essa casa votar e vou repetir hoje. O projeto é muito bom. Ele vai trazer benefício para quem está com seus tributos em atraso. De certa forma, vai ajudar o fluxo de caixa da prefeitura que está em uma situação precária por falta de planejamento. Porém, eu repito e deixo registrado sempre que a gente fala desse projeto. É preciso tomar cuidado, em fazer esse projeto com uma determinada distância um do outro. Porque senão, nós vamos incentivar as pessoas a não pagar o seu carnê de PTU em dia. Sabendo que haverá esse projeto para dispensar os juros e aí criando criando uma desvantagem para aqueles que vão lá e honram o seu compromisso em dia. Então, precisa ter esse ponto de equilíbrio para a gente também manter um interstício, uma razoabilidade no prazo entre um e outro para não favorecer um, senão, nós vamos estar aqui votando algo que vai proliferar, que vai aumentar a inadimplência pelas pessoas terem a convicção de que o que ficar em atraso vai ter o perdão dos juros. É só essa ressalva que eu queria, mas o projeto é muito bom, eu acho que o momento oportuno em função da crise econômica também que está instalada no país e eu antecipo aqui o meu voto favorável. O projeto de lei 94 de 2015 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do executivo número 95 de 2015 autoriza o executivo municipal a realizar abertura de crédito adicional suplementar no valor de 300 mil reais. O projeto de lei 95 de 2015 está em discussão. com a palavra do vereador do vereador 95 de 2015 está em votação. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. o projeto de lei o projeto de lei 95 de 2015 foi aprovado foi aprovado com o voto contrário do Amauri, Amauri, Mineirinho, Loro, Pozer, Ditinho e Emerson. Projeto de lei número 96 de 2015 do executivo do executivo autoriza o executivo municipal realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 384 mil 901 reais e 62 centavos. O projeto de lei 96 de 2015 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 97 de 2015 do executivo disciplina os procedimentos relativo aos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, tributários ou não tributários, bem como seus respectivos acessórios de que trata a lei complementar federal número 151 de 5 de agosto de 2015 que altera a lei complementar federal número 148 de 25 de novembro de 2014 revoga as leis número 10.819 de 16 de dezembro de 2003 e número 11.429 de 26 de dezembro de 2006 e dá outras providências. O projeto de lei 97 de 2015 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. projetos de lei 97 de 2015 foi aprovado com voto contrário do Amaury, Mineirinho, Louro, Pozer, Ditinho e Emerson. Projeto de lei número 98 de 2015 do Executivo autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.006.679,04 O projeto de lei 98 de 2015 está em discussão. em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado com voto contrário do Amaury, do Mineirinho, Louro, do Pozer, do Ditinho e do Emerson. Projeto de lei número 99 de 2015 do Executivo dispõe sobre a taxa de vigilância sanitária. O projeto de lei 99 de 2015 está em discussão. Com a palavra do vereador Amaury. Novamente, fazendo uma explicação rápida também sobre esse projeto que diz respeito à vigilância sanitária, eu quero aqui antecipar o meu voto favorável e deixar evidente e registrado que realmente da forma que estava, estava abusivo. Eu acho que agora foi feito, elaborado esse projeto com um valor que abarca as atividades comerciais no ramo de alimentação com um valor bem mais acessível e digno para que as pessoas que estejam estabelecidas no comércio tenham condições financeiras de pagar sem ferir a rotatividade do seu fluxo de caixa do seu dia a dia. Da forma que estava, estava realmente abusiva. Eu já falei isso aqui na sessão passada, repito, na sessão de hoje que esse projeto é importante. A gente estava esperando sim que esse projeto viesse. A gente chegou a discutir isso aqui nos bastidores. Eu cheguei a comentar com o vereador Tiago sobre esse assunto, de que a gente precisaria nesse momento se unir para corrigir a distorção que existia com relação a esses valores. Felizmente é benefício para os comerciantes ou se não é um benefício direto deixa de não prejudicar os comerciantes que realmente estavam pagando uma taxa um tanto abusiva. Então eu antecipo aqui o meu voto favorável. O projeto de lei 99 de 2015 está em discussão. Em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. passaremos a explicação pessoal. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? A palavra do vereador Ditinho. Senhoras e senhores caros colegas de trabalho amigo da internet uma boa noite a todos. Eu vim comentar aqui que entre muitas notícias ruins essa semana recebi uma boa que no dia 25 de novembro de 2015 quarta-feira foi depositado numa conta específica da prefeitura um valor de 450 mil reais. Anteriormente eu já poderia ter vindo antecipar essa notícia. contudo como diz o ditado não contem com ovo dentro da galinha. Então esperei até o presente momento para comunicar que o governador Geraldo Alckmin atendeu meus pedidos. E eu quero fazer aqui uma explicação como consegui essa verba. Em 2013 estive na Assembleia junto com Ricardo Dassan conhecemos deputado doutor Luiz Carlos Gondim que me passou o número de telefone na qual eu liguei e agendei uma audiência para fazer um pedido de até 500 mil reais para a nossa cidade. Primeiramente logo eu pensei no hospital mas como hospital como já tinha comentado com o deputado que eu mesmo iria ser fechado naquela época a verba ia levar algum tempo para ser liberada. Sendo assim decidi destinar essa verba para outro setor. Dia da audiência era para o prefeito municipal ter acompanhado mas por imprevisto ele não pôde e autorizou José Ricardo fosse em meu lugar. Então encontramos com o assessor do governador na Casa Civil o Rubens Cury e entreguei os pedidos de dois caminhões basculantes ou que seja caminhão caçamba e um trator com roçadeira se fosse pedido. A partir disso o assessor comunicou-me que não poderia arrumar dois caminhões no mesmo modelo sendo assim enviei um novo pedido para um caminhão coletor de lixo. Bem na verdade eu pensava que essa verba não seria mais disponibilizada para a aquisição dos caminhões pois já havia se passado dois anos mas em março desse ano fui informado pela funcionária da prefeitura que a Casa Civil de Campinas pediu os orçamentos e solicitou minha ajuda e ela solicitou minha ajuda para a realização desse orçamento. Então depois feito o orçamento levei mão própria na Casa Civil de Campinas por duas vezes fui lá. Graças a Deus deu tudo certo. então aqui eu quero agradecer primeiramente ao deputado Dr. Luiz Carlos Gondim ao Ricardo da Sam por ter me acompanhado e ao José Ricardo ao governador Geraldo Alckmin e seus assessores principalmente o José Alexandre conhecido como Nê pois seria liberada a verba para apenas um caminhão e com a sua ajuda conseguimos a liberação para os dois. Então finalizando aqui quero pedir às pessoas que utilizam o Face e outras redes sociais para parar de criticar nós vereadores que repensam ao generalizar os vereadores pois o motivo de vereador não usar a tribuna não significa que ele ou mesmo não faz nada. Agradeço desde já e muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? com a palavra do vereador Maurício muito boa noite a todos novamente eu quero informar aqui inicialmente as pessoas que costumam frequentar essa casa de leis na semana que vem primeira semana de dezembro será a votação para o novo presidente da câmara no exercício de 2016 assim preceitou o regimento interno e será na próxima sessão além disso eu quero também fazer um comentário eu não queria não refletir bastante sobre esse assunto viu vereador Luiz Antônio Milanês no qual eu vou conceder o direito se o senhor quiser uma parte do que eu vou falar quando assim o senhor desejar se o senhor desejar bem como o senhor pode e deve fazer o uso da palavra para se justificar se assim o senhor julgar plausível eu quero aqui antes de iniciar o que eu tenho para falar para o senhor até porque é interesse da comunidade aguaiana quero dizer que eu refleti bastante sobre o que eu vou falar e vou tentar ter bastante cautela para que o que eu fale não respingue em pessoas no qual eu tenho apreço no qual eu tenho respeito no qual eu tenho amizade e eu quero aqui tentar da melhor maneira possível colocar a minha opinião com relação a essa matéria que o senhor fez no jornal imparcial com relação a uma outra matéria que saiu na semana anterior entendo que isso aqui é uma justificativa de sua pessoa mas eu acho importante aqui a gente esclarecer os fatos por hora por hora na data de hoje eu vou procurar ser conciso para que esse assunto não pegue uma proporção desagradável que pode pegar se assim esse assunto for desdobrar pela frente mas é importante a gente pontuar algumas coisas aqui primeiro que realmente eu sou muito novo na política eu comecei na política no exercício de 2009 meu segundo mandato como vereador mas o meu mandato aqui nessa casa de leis sempre foi pautado nos valores da ética da família do respeito e principalmente no respeito aos interesses do cidadão aguaiano que confiaram seu voto e nos colocaram aqui nessa casa de leis para representá-los é óbvio que a gente também deve respeitar a democracia e a opinião de cada um e essa matéria que saiu aqui no jornal no qual foi assinado pelo nobre vereador ela ela detém um cunho político muito forte e inicia-se um processo de desconstrução da minha imagem não estou preocupado com isso vereador eu quero aqui simplesmente deixar claro para o senhor e eu estou falando aqui na data de hoje para o senhor sobre esse assunto porque o que desencadeou esse assunto é aquele processo de cassação do prefeito Sebastião Biaso que estava em andamento aqui nessa casa de leis em função de um projeto de lei federal que é aquela lei projeto de lei não desculpa uma lei federal número 201 de sancionado em 1967 eu nem nascido sequer eu era né então não fui eu que fiz a lei né é uma lei federal que tem por objetivo investigar as sanções políticas administrativas quando um gestor um prefeito seja ele quem for já deixei claro isso que eu não tenho nada contra a pessoa do senhor Sebastião Biaso e sim contra a sua forma de administrar né é para que a gente investigasse isso e quando eu falei aqui na tribuna que a comissão processante cada um tem uma função uma de presidir outra de fazer o relatório e outra que na minha opinião é um direito do senhor defender o senhor Sebastião Biaso né eu acho estranho considerando o histórico do município de Aguaí de décadas no qual o senhor foi prefeito pela cidade e era uma rivalidade tremenda eu confesso para o senhor que isso deixou muitas pessoas estupefatas com relação a isso mas eu quero deixar claro nobre vereador que é um direito do senhor de ter mudado a sua opinião e eu cabe a mim respeitar a sua opinião o que o que me deixou mais é pasmo foi o fato do senhor ser o presidente da comissão processante e o senhor teria emitido um relatório antes do momento já demonstrando uma total parcialidade com relação o senhor poderia se esse assunto tivesse vindo a plenário né lógico o senhor teria o direito do voto do senhor e o senhor poderia votar como bem entender e esse essa nossa essa nossa distorção vereador essa nossa divergência de ideias acabou desencadeando se fosse os vereadores na situação no qual respeito todos e nós temos aqui debates calorosos mas nós usamos a tribuna para fazer os nossos debates calorosos já tive debate caloroso com o Bil com o Tiago com o Serginho mas nós viemos aqui na tribuna e colocamos as nossas opiniões né eu entendo isso e é um direito de todos agora eu entendo também que é um direito do vereador usar a internet os jornais as comunidades virtuais para expressar suas opiniões o que me deixa triste é que foge um pouco da do teor do assunto principal para tentar denegrir a imagem de alguém eu acho que a maioria das pessoas tiveram a oportunidade de ler a matéria quem não teve por favor está na primeira página do jornal imparcial mas o fechamento da matéria no qual eu faço questão de fazer uma observação e é sobre isso que eu vou finalizar o que eu tenho para falar com respeito viu vereador porque eu lhe devo respeito sempre eu respeitei como pessoa e não é agora que eu vou desrespeitar ok nós estamos aqui falando de ideias né estamos falando de ideias de maneiras diferentes de pensar no qual eu devo respeitar a sua cabe a população julgar quem está certo e quem está errado não somos nós nem eu e nem o senhor se nós ficarmos aqui brigando um com o outro nós não vamos chegar em lugar nenhum mas é importante a gente ter a habilidade de colocar aqui o que a gente pensa com respeito com educação e com ética aliás antes de eu finalizar e falar o que eu tenho para falar eu conheço uma frase do falecido Ulisses Guimarães que diz o seguinte divergir sim ou seja ter opinião diferente sim descumprir nunca cumprir o que a lei determina afrontar jamais então isso me deixa muito triste da mesma forma que talvez o senhor se sentiu um tanto penalizado eu entendo que o senhor deve ter se sentido um tanto penalizado para fazer essa matéria eu até acredito que a matéria não foi de cunho pessoal completa acho que teve mas enfim eu não quero entrar e desdobrar mais esse assunto para que isso não respinga às vezes é inevitável que algumas alguns assuntos respinguem outras pessoas repito eu não quero que respingue outras pessoas que eu gosto que eu tenha preço que eu respeito mas é importante deixar aqui a minha opinião com relação a esse assunto é um direito meu o senhor citou meu nome como é um direito do senhor fazer o uso da palavra da maneira que o senhor entender eu quero só fechar aqui onde o senhor diz que os que ainda não são de conhecimento público quando o senhor fala que o senhor vai para São Paulo pedir verbas eu acho bacana é uma função inerente a função do senhor se não uma obrigação como a minha que no momento oportuno eu também falarei as minhas não tem porque ficar falando nesse momento mas por outro lado gostaria de lembrar ao pré-candidato do PPS que os problemas de nosso município não se resolve por meio de discursos na internet jornais e tribuna da câmara e sim com ações efetivas senhor vereador cada um tem uma maneira de atuar aqui nessa casa de leis alguns mais comedidos não fazem o uso da palavra outros gostam de fazer o uso da palavra eu acho que é um direito de todos eu só não vou admitir o senhor tentar asfixiar o senhor tem um minuto para concluir o senhor tentar asfixiar o que eu faço a minha maneira de trabalhar eu acho que eu devo respeitar a maneira do senhor trabalhar bem como o senhor deve respeitar a minha maneira de falar se eu costumo fazer uso da palavra porque é meu jeito de ser e eu prefiro ser assim eu acho que o senhor tem que respeitar a minha opinião gostaria que o senhor respeitasse a minha opinião e vou repetir que a população julgue quem está certo com quem está errado não quero levar alongar esse debate até porque não quero entrar na esfera pessoal não quero discussões mas quero deixar claro se uma ação mais efetiva se existe uma ação mais efetiva do que essa que nós estávamos fazendo de analisar no qual o senhor alega que olhou todos os documentos comprobatórios e que a denúncia era pobre de informações ok até aí tudo bem o meu questionamento é com relação a imparcialidade que o presidente deveria ter esse foi o desdobramento que eu prefiro encerrar esse assunto por aqui para que a gente não volte a ter atitudes desse tipo e que geram desgaste de necessário e que não favorece a população em absolutamente nada o senhor pode ficar à vontade eu vou respeitar em todo momento que o senhor estiver falando ok resta governador seu tempo já esgotou dez segundos resta orar para que o espírito de pessoas com esse intuito às vezes de distorcer denegrir que repense que pense novamente antes de agir ok muito boa noite a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra do vereador milanês senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras e senhores aqui presentes acho engraçado que justamente hoje o salmo porque o senhor é justo e ama justiça o seu rosto olha para os retos os honestos aquelas pessoas que realmente produz alguma coisa para o município ou para o Brasil eu queria dizer a pessoa que acabou de falar que eu não fiz relatório quem faz quem fez o relatório foi o outro vereador que é relator eu fiz um parecer divergente do processo de cassação do senhor prefeito municipal e eu trouxe aqui para ser lido aqui agora mesmo porque não teve provas foi dada entrada erradamente conforme o promotor disse no seu pronunciamento do dia 25 denunciante Jorge Chahad denunciado prefeito Sebastião Biaza esse é o meu parecer divergente é o que eu coloquei no jornal imparcial mas eu coloquei no jornal imparcial mediante é o que eles disseram vereador milanês do PSDB salva Chão Biaza da cassação então eu vou dizer para vocês povo de Aguaí que está me ouvindo é que eles entraram com a ação errada e quer culpar alguém e ainda virá virá até o final do mês e os 13 vereadores vão ter vão ter ação a mandato de segurança virá aqui nessa casa de leis para ser votada então ousei divergir do relatório apresentado pelo iluso relator tendo em vista que não houve ausência ou não exercício do mandato pelo senhor prefeito municipal na realidade restou comprovado no processo que o prefeito exerce o mandato diariamente inclusive mediante juntada de mais de 300 documentos mas o que me o que categoricamente me leva a divergir do encaminhamento dado no relatório é que no período apontado como havendo ausência pessoalmente estive trabalhando com o prefeito no passo municipal em almoço no município de Aguaí em que tratamos do assunto da gestão do município esse é não e isso eu não estive sozinho como prefeito junto comigo estiveram nesses dias os vereadores Sérgio e Martuz Tiago Maia Pedro Biaso e José Lazo vocês podem conversar com ele se é verdade o que eu estou dizendo ou não o mandato otorgado pelo povo deve ser respeitado se não houve falta do prefeito não deve a Câmara Municipal se alvorar em substituir a vontade popular pois se não atenta com a soberania popular e a democracia não deve a Câmara Municipal se aproveitar de uma fatalidade que leva que leva o prefeito a não transitar nas ruas com o seu Fusquinha para afastá-lo do mandato que lhe foi dado pelo povo de Aguaí todos sabem que fui oposição ao prefeito nas eleições mas isso não me dá o direito de tentar tirá-lo do cargo sem que haja motivo na lei não tenho direito de fazer minha vontade pessoal valer acima da vontade do povo de Aguaí os documentos juntados mais de 300 não devem ser retirados do processo porque buscamos nesse caso a verdade real minha formação de bacharel em direito me leva a conhecer que essa é a busca em processos que viso averiguar ilícitos políticos e criminais por outro por outro lado se não se nos atermos as provas do processo o que verificamos é que não há prova de que o prefeito não exerceu seu mandato e não compareceu no município para exercê-lo a prova cabe a quem alega quem acusou que ele não exerceu o mandato e não compareceu na prefeitura deveria provar mas não o fez aliás é estranho que alguém acuse e sequer junte uma prova de que acusa sequer arrole uma testemunha que vise comprovar o que falou isso só pode se dar porque inexiste inexistir a testemunha porque o fato não é verdadeiro por isso minha manifestação é pelo arquivamento do processo Aguaí 11 de novembro de 2015 Luiz Antônio Milanes presidente da comissão processante eu queria dizer mais uma coisa aqui só isso mais nada houve uma para mim ser candidato para mim ser presidente da comissão processante houve uma votação minha dos outros dois companheiros lá só que por incrível que possa parecer esse cidadão que falou aqui agora a pouco ele foi sorteado e ele declinou da presidência da comissão processante então por que ele declinou ele deveria sair aí para ser porque se presidente é uma é uma coisa boa que consegue consegue arrebatar muita coisa o senhor não devia ter declinado da presidência por enquanto por enquanto é isso aí que eu tenho a dizer muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra palavra do vereador do mineirinho senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores temer câmara internet mesa ouvidora boa noite senhor presidente eu vou só fazer dois comentários aqui quantos minutos eu tenho abaixou agora era doze era doze agora abaixou doze minutos né senhor presidente eu venho essa noite aqui tinha até jurado pra minha esposa que eu ia dar uma maneirada e vir na tribuna mas realmente infelizmente não dá pra gente ficar quieto primeiro lugar acho que faz uns quinze dias foi pedido pra montar uma caixa d'água lá no pronto socorro hoje estava faltando água de novo lá fizeram a base mas quem sabe se Deus nos ajuda que até o final do mandato essa caixa erga lá né que diz que não tem um caminhão muque ou que se não pedir pra população juntar tudo com a corda lá levantar essa caixa d'água que está faltando água de novo no pronto socorro segundo comentário é que a gente vê a briga sobre a caçação seu sebastião beazo ninguém está aqui pra caçar ninguém só que como eu ando a cidade inteira e tenho orgulho de falar isso aí que trabalho no dia a dia como acho que todos trabalham cada vereador faz como bem entende o senhor prefeito vem na prefeitura de Aguaí no dia 7 depois dia 8 sábado domingo 9 segunda feira eu tive 17 e 20 com o senhor João Cro lá levei testemunha eu acho que as nossas testemunhas infelizmente serviu pra nada porque a gente fala uma coisa outros falam outra só que tá aqui na terça-feira dia 11 eu tava na prefeitura 10 e 40 Luiz Craudio quarta-feira dia 12 eu tava 11 e 35 eu estava com o Samuel todos esses dias eu tive na prefeitura com testemunha falando com a secretária Sara eu não vi o prefeito lá tanto a tarde como na parte da manhã como se isso não bastasse eu fui isso todos os dias com testemunha eu fui até na terça-feira o dia 8 do 9 de 2015 outro dia conversei com Sara e a Ana Paula gente só aqui deu 60 dias esse prefeito não teve na prefeitura agora prefeito tá lá na casa de um parente tava administrando a prefeitura parabéns o prefeito os documentos que eu acho que o relator teve tive a oportunidade de ver teve sim muitos documentos que levaram em São Paulo pra ele assinar isso eu tenho convicção porque eu vi os documentos testemunha dele não apareceu ninguém aqui então é lamentável a gente escutar que a comissão não teve testemunha nós não teve testemunha mesmo que nós não tem um advogado pra nós pagar nós não temos dinheiro então a gente não tem como fazer isso daí mas só que o que que adianta tá aqui a testemunha pode ir eu acho que pode ir na casa de todo mundo que eles estão prontinhos se o promotor quiser ouvir eles que estiveram comigo eles estão prontinhos a juíza quiser ver eles eles estão prontinhos lá testemunha então gente infelizmente nós caminhamos caminhamos voltando na estaca zero porque a gente é humilde ainda temos que tomar muito cuidado e às vezes ainda tomamos um processinho aí nas costas ainda só que isso eu não tenho medo eu vim pra defender o povo eu vou defender o povo até o dia 31 de dezembro 2016 fico chateado de ver essas confusões que tem aí acho que nem o secretário explanou aqui tem muitas discussões calorosas a gente tem que vir com provas correr atrás de provas senão nós ainda pagamos o pato porque hoje no nosso país dá vergonha da gente ser honesto muito obrigado boa noite mais algum vereador deseja fazer outra palavra palavra do vereador serginho senhor presidente mesa diretoras nobres colegas senhoras e senhores fique presente diante do que a gente vem escutando dos vereadores que antecederam aqui com relação a essa comissão processante a gente acaba ouvindo cada absurdo e infelizmente não tem como ficar quieto mas desde o seu início como diz o vereador que é atual presidente dessa comissão que foi dado a entrada errada foi avisado por nós vereadores aqui realmente o dia que foi votada essa comissão para que se ela solidasse foi feito um sorteio ali dentro na qual os vereadores realmente foram sorteados dois vereadores do PPS e desistiram foi 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 sorteado os três vereadores do PPS sendo que dois desistiram ficando apenas o o ditinho foi sorteado o vereador louro e o vereador milanês então diante disso gente ela não foi paralisada à toa ela foi paralisada pelo promotor por um órgão que viu que realmente estava errado a forma do que ela vinha sendo a forma de que foi intimada as pessoas agora o senhor está me falando o vereador que o senhor antecedeu aqui acho que o senhor está falando que o senhor pega uma pessoa e vai na prefeitura pega outra vai não sei aonde com testemunha eu acho que o senhor está enganado não quero me gabar de prefeito mas hoje o senhor Sebastião Biaso estava na prefeitura estava o o presidente dessa casa estava lá na prefeitura o vereador Thiago esteve lá presente também e no momento nos pediu licença que ele ia até o fórum que ele tinha um assunto para se tratar com a juíza então é uma testemunha a juíza agora essa condição processante ela é daquele período que vocês alegam que ele ficou 15 dias fora agora se ele tem vindo de sexta ficado sábado domingo o que diz é que o prefeito tem que estar presente na cidade mas ele tem vindo também na prefeitura agora o que vem acontecendo deixando de acontecer eu acho que nós vereadores temos que cobrar cobrar sim a administração agora ficar batendo em cima o prefeito não está aqui o prefeito não está aqui veio não veio o prefeito tem vindo sim na cidade certo é com relação com o vereador milanês aqui disse vereador o que eu vi no jornal da cidade no que antecedeu esse último realmente pegou pesado essa pessoa que assinou é uma pessoa que persegue os políticos da cidade querendo denegrir a sua imagem por sortar hoje na situação porque eu entendo que o senhor está na situação votando coisas que a Guaí merece que favorece o povo então vereador o senhor fique tranquilo que a gente tem visto aqui hoje por exemplo foi passado um projeto né de remanejamento de dois milhões dois milhões e seis mil reais que foi lido é simplesmente para pagamento de funcionário coisas que a bancada da oposição votou contra então se não tivesse passado esse projeto todos os setecentos funcionários da feitura iam ter problema com o recebimento de dinheiro desse final de ano eles iam ter um natal muito propício então eu acho que nós temos que defender os interesses da cidade e acabar com essas picuinhas de coisas pequenas pensar grande pensar numa Guaí melhor muito obrigado boa noite mais algum vereador deseja fazer outra palavra bom com mais nenhum vereador realmente eu estive lá na prefeitura eu vi o prefeito não falei com ele mas ele estava na prefeitura bom eu queria falar de um assunto aqui que eu acho que é da responsabilidade de todos não só do prefeito não só dos vereadores mas não só das vigilanças mas também da população é sobre a dengue eu acho que está todo mundo aí assistindo a televisão está vendo as reportagens sobre a dengue nós graças a Deus por enquanto está tudo sobre controle né não tem nada ainda de em alerta mas precisamos tomar cuidado para que não aconteça o que está acontecendo em outro lugar tem nove estados que está o prefeito já vai contratar a empresa para poder imediato para poder fazer o controle da dengue do mosquito arrezegipto que já está pelo que eu tenho assistido vocês também está nascendo criança já com problema devido a dengue o mosquito arrezegipto então nós precisamos tomar cuidado para que não aconteça isso também na nossa cidade não vamos deixar acontecer o que aconteceu da outra vez apesar que o pessoal da vigilância estão trabalhando parece que vai mais um pessoal né parece que vai entrar mais um pessoal também para ajudar no arrastão que é o mais importante da campanha da dengue é o arrastão é que tem que limpar os terrenos valdios tem que limpar todos os quintais das casas não deixar o objeto que acumula água parada né e também eu acho que a população a maior parte é da população pô você tem o seu quintal se você não cuida do seu quintal você vai esperar a prefeitura ir lá tirar latinha copo descartar e tirar as coisas que acumula água parada eu acho que cada um de nós tem o dever de cuidar do nosso quintal não vamos jogar curpa só na prefeitura jogar curpa que os vereadores não não fazem nada vamos cada um fazer a sua parte os vereadores é tá alerto o prefeito também já tá tomando a providência mas a população precisa prestar atenção cuidar do seu quintal não vamos jogar curpa só na prefeitura e a prefeitura precisa se responsabilizar com os terrenos baldios com os lixos os entulhos jogados nas praças nas beiras de estrada porque tudo isso acumula água parada tem muito recipiente que fica acumulando os matos o mato tá crescendo principalmente esse fim de ano e começo de ano que chove bastante né o mato cresce rapidinho e a água fica acumulada ali no meio e se não prestar atenção não vai achar esses copinhos com água no meio do mato então vamos ficar tudo em alerta vamos cada um que tá aqui mais o pessoal das internets quero pedir por favor cada um vamos esparramando pra todos tomar cuidado que a dengue não tá de brincadeira não é um negócio certo ok também quero falar sobre até o projeto que nós votamos hoje que é o refis né até passou o projeto foi uma indicação que eu fiz pedindo pro senhor prefeito que mandasse esse projeto pra essa casa e votou foi votado por unanimidade porque muita gente tá cobrando muita gente não vai ter nós precisamos pagar o nosso imposto será que vai ter ou não vai ter o desconto então vai ter o desconto que as pessoas é acho que daqui a gente lá pra semana que vem parece que já vai começar a cobrar né é os impostos aí e as pessoas de semana que vem já pode até acho que procurar procurar saber na prefeitura quando é que vai começar a cobrar né já vai ter os descontos devido pra que as pessoas possam acertar os seus tributos atrasados né e também eu queria falar num assunto muito importante aqui que é o pessoal da UAPA o pessoal da UAPA eles tem cobrado muito com razão é muito cachorro na rua muito cachorro abandonado pra cidade as pessoas é quer ter criação quer ter cachorro mas na rua né então é eles estão pedindo pra que faça a castração desses cães a castração em massa eu acho que a prefeitura precisa tomar umas medidas bem rapidinho aí porque tá demais muito cachorro pra rua e o pessoal da UAPA cuidado eles não tem recurso eles não tem um lugar apropriado pra depositar esses cachorros é cachorro abandonado pra rua é cachorro morto pra todo lado então eu acho que o senhor prefeito poderia fazer essa contratação né dessa empresa pra fazer essa castração desses cachorros ok nada mais havendo a ser tratado eu agradeço o comparecimento de todos convido todos para a próxima sessão e pela com a proteção de Deus eu encerro a presente obrigado boa noite a todos